Música Titi pode trabalhar? Titi pode fazer as coisas? Você vai deixar? Vai? Neninho Ai Titi Titi, não Titi, deixa o Titi trabalhar, deixa Deixa o Titi trabalhar, Neninho Vá pra lá Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Virou aí o que foi que eu apontei no começo do vídeo? Pois é, meus amores. Quase pronto o nosso pontinho, o nosso coxinho. A única coisa que falta agora é o espelho, tá? Que eu vou ter que mandar fazer. A iluminação que eu tentei fazer ontem, mas eu fiz alguma coisa de errado, instalei alguma coisa errada que acabou dando curto. Eu acho que eu queimei o suporte. Então, tô esperando alguém que entenda, algum de meus colegas aí se pronunciem pra vir me ajudar aqui com essa iluminação. Mas o espelho provavelmente eu vou comprar para o mês que eu já achei do jeito que eu quero. Então, eu vou pagar só 60 reais nele. Ou vou pesquisar qual é mais barato. E eu mandei fazer um nicho do tamanho daquele espaço ali, tá? Pra poder, com gaveta, pra poder a gente colocar o espelho e montar nossa penteadeira, nosso estúdio de gravação. Mas isso vai ficar pra paro mês, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz hoje. Vocês já viram no começo do vídeo aí que eu coloquei a pateleira que está aqui em cima. Mas antes de mostrar a vocês como é que ficou a arrumação aqui, a bagunça com a pateleira ali embaixo, eu vou mandar uns beijinhos, tá? Primeiramente, eu vou mandar beijo pra Alagoas. Alagoas, porque se eu não mandar beijo pra Alagoas, a Di me mata, tá? Então, a Di Ferreira, um beijo pra você, minha alagoiana linda. Eu amo o seu sotaque, eu adoro quando você me manda um áudio de bom dia com esse sotaque seu arretado, que eu adoro. Então, um beijo pra todo mundo de Alagoas. Beijinho pra Gabriele Almeida, Lu Santos, Lu Variedades. É, acho que é Víde 2016, Janete Nete, Kimberly Barbosa. Um beijo pro Jefferson, um beijo, meu lindo. Pra Marisa, a Luisa Duarte de São Luís do Maranhão. Então, um beijo pra todo mundo que pediu beijo, tá? E, gente, desculpem aí que eu demoro muito pra responder o Estragão, tá bom? Eu não tô usando muito o Snapchat, porque eu não tenho muita paciência com ele, mas eu vou fazer de tudo pra usar o Snap com vocês, tá bom? E eu acho que eu tô dando importância a mais responder mais os comentários do YouTube. E acabo esquecendo dos outros comentários, mas motivo do possível, eu estou aí respondendo todo mundo. Então, vamos lá, né? Mostrar como é que tá ficando o nosso cantinho. Vamos lá. Bom, eu tô deitadinha, como vocês sabem. Ó o meu pezinho. E minha câmera já avisou que vai descarregar. Bom, a penteadeira já tá arrumada. A bagunça que tava aqui embaixo já foi tudo embora. Ficou só o sapatinho, tá? Eu arrumei o suporte da lâmpada, que eu ia botar um até aqui, ó. Não tirei, porque eu vou comprar outra. Que queimou realmente. Então, ficou assim. Esse espelho, eu não vou pendurar ele, porque eu quero comprar um do tamanho dessa parte aqui. Eu vou comprar um certinho do tamanho, junto com o nicho que eu vou mandar fazer com a gaveta. Então, mesmo baguncinho tá aqui. O meu porta-batom, só tô com um, porque eu tô com pouco batom. Tá? Aquilo ali é a caixinha da bagunça, que tem passadeira, negócio da câmera, tudo. Então, ficou assim. Bem pouquinho mesmo, tá? Dá pra gente gravar legal. E eu consegui manter na janela. E eu coloquei essa coxina. E ali ficou a nossa penteadeira. Então, o resultado final, pra quem entra no meu quarto. O que é que vê? Ficou muito lindo. E eu esqueci de fechar a porta do banheiro, porque meu banheiro está uma bagunça. E eu já fechei. Então, eu coloquei todos os produtos que eu uso. Aqui em cima, minha caixa. Vamos, amor, e a lixa de gravar, né? Porque minha cama descarregou. Eu deixei só uma carga nela de 20 minutos. Bom, como eu tava falando, eu coloquei todos os meus cremes aqui em cima. Esses são meus cremes que eu tenho, tá bom? E eu esperei acabar tudo, mas eu vou comprar creme de novo, tá? Então, ficou assim minha caixinha ali. Tá? Eu não prendi a talba ainda. Eu vou prender ela com um parafuso, eu ainda vou contar. Eu comprei esse suporte aqui. Eu paguei no par. R$ 6,00, tá? Botei só dois parafusos. A talba eu colei com cola em cima, como vocês viram. E embaixo, eu vou fazer assim. Eu costurei, tá? E botei uma fita, mas depois eu conserto isso aqui. E ficou assim. Pra vocês verem. Quase pronto. E agora, mesmo, só falta mesmo eu encomendar um nicho, tá? A menina ficou de ver quanto é que ela me cobrar. E procurar o espelho do tamanho que eu quero. Se eu não achar o tamanho que eu quero, eu vou ter que mandar fazer. Tá bom? Então, é isso aí, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje pra vocês. Mostrando a minha pequena reformazinha no quarto. Tá? E eu tô adorando. Dizem que ele tá ficando. Agora só é mesmo eu ver o que eu vou fazer nessa parede aqui. Porque eu tô com medo de não achar o mesmo tecido. Se eu não achar o mesmo tecido, eu acho que eu vou deixar ela assim mesmo, dessa cor. Branca. Então é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. 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 Tchau.